Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou preparar um sorvete de abacaxi bem facinho de fazer. Então eu coloquei ali pó para gelatina no sabor de abacaxi, vou acrescentar aqui água fervente e vou misturar pessoal até dissolver muito bem. Lembrando que na descrição do vídeo está a lista dos ingredientes. Agora que está bem dissolvido aqui, vou acrescentar água gelada e vou misturar aqui até incorporar bem. Agora pessoal, eu vou reservar a sequência na nossa receita. Agora pessoal, aqui no copo do liquidificador, vou colocar o leite condensado, vou colocar também aqui o creme de leite. Vou acrescentar liga neutra. Agora pessoal, acrescentar aqui a gelatina dissolvida e vou bater até ficar bem homogêneo por aproximadamente uns 2 minutos. Agora pessoal, colocar aqui no pote e levar para o congelador por 3 ou 4 horas, tá? Até começar a cristalizar. Então pessoal, dando sequência, eu tirei aqui do congelador, tá? Agora eu vou colocar aqui na batedeira. Pessoal, eu vou colocar junto aqui o emulsificante, tá? Agora pessoal, eu vou bater por 10 minutos. Agora pessoal, eu vou tampar novamente, vou levar ao freezer ou ao congelador, tanto faz, tá? Agora eu vou deixar lá por 8 horas. E assim que passar as 8 horas, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Então pessoal, voltando aqui algumas horas depois, o sorvete de abacaxi já ganhou consistência, olha que belezura. Então esse é o resultado final, espero que façam porque fica muito bom, é muito refrescante nesse sabor. Eu vou estar mostrando para vocês a consistência desse sorvete. Não deixa de fazer pessoal, porque é bem fácil, simples de fazer, tá? Então é isso, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais pessoal, tchau!